Ai, 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 Brasil, mais um BTS pesado pra vocês aqui direto do Rio de Janeiro, hoje com ele, Juninho Pernambucano, e aí, Juninho, beleza, mano? Juninho, vamos começar, como eu sempre começo, a sua infância, mano, eu queria saber como que era o pequeno Juninhozinho lá em Recife. Eu nasci em Olinda, mas morei a minha vida inteira em Recife, com 7 anos eu fui pra Cone da Boa Vista, um bairro simples, mas que eram 240 apartamentos, então era muita gente com uma quadra de cimento de futsal, e ali eu fazia a vida, mas eu passava o dia jogando, eu ia pra escola de manhã, voltava à tarde, tava batendo pelada com os amigos, e desde os 9 anos, Bolívia, eu disputei minha primeira competição, e dos 9 anos aí eu não parei mais, mas a minha formação foi no futsal. Você começou cedo nessa brincadeira aí de transar, Juninho? Você perdeu sua virgindade cedo? Eu gosto muito dessa brincadeira, com 15 anos na rua com os amigos, mas eu casei cedo, me relacionei com poucas mulheres, eu diria. Ô Juninho, já tem pergunta aqui que mandaram pra você. Como foi ter que escolher entre o futebol e a faculdade, tão cedo? Assim, eu subi profissional aos 18 anos, então quando eu subi profissional, eu parei tudo, né, eu tinha acabado de fazer o vestibular, e me dediquei totalmente pra treinar de manhã e de tarde, eu só treinava com o júnior do esporte, então o ideal é você manter pelo menos um nível na escola, que você termine o segundo grau, se você puder terminar isso, porque se não der certo, eu acho que vai ser mais fácil a sequência. Claro, você treinou no Náutico, no Santa, depois foi pro esporte. Qual era o seu time de moleque? Esporte. Sempre foi esporte? Sempre foi esporte, por isso que eu fui pro esporte, por pressão da família, ó, tem que fazer um teste no esporte. Uma irmã dizia, todos muito fanáticos, tem que fazer um teste no esporte, e eu fui fazer um teste. E aí é o seguinte, você foi revelado pelo esporte, virou ídolo da torcida do esporte, mas depois rolou umas tretas aí, e ficou meio estranha essa relação. É uma pergunta de um torcedor de esporte aqui pra você. Eu lembro que quando você decidiu encerrar sua carreira lá, você deu a coletiva, você se emocionou, você agradeceu ao esporte por ter lhe tornado jogador profissional, por ter lhe dado uma chance. E eu lembro também que foi contra esse mesmo esporte que te revelou, que lhe deu uma chance, que vestindo a camisa do Vasco, você fez aquele gesto lá, você deu o dedo pra nossa torcida, não mostrou nenhuma gratidão pelo clube. Como é que você se sente em relação àquele seu gesto? Eu não me orgulho de ter respondido desse jeito, né? Eu fiz o jogo 2x0 lá na ilha, que eu fiz o gol de falta, teve aquela confusão toda, e foi no jogo da volta, nós fomos goleados, e aí a torcida me xingava muito quando eu ia bater o escanteio em São Januário, e coisas absurdas, né? Então eu já ia em final de carreira, menos impaciente, eu via tudo quando ia bater o escanteio. E coincidia com o que a gente perdeu. Então eu resolvi fazer o sinal do gesto da torcida do Santa. Foi um gesto que eu fiz, não foi o dedo, era pra mostrar que eu tava insatisfeito. É certo isso? Não, eu não me orgulho disso. Cabeça quente, tava sentindo xingado. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa cultura, por quê? É um pouco a revolta, né? As pessoas sentem um pouco a raiva de alguém que saiu de Recife e que nunca voltou. Só porque eu não voltei... Tem muito torcedor de esporte que quando eu fazer pergunta aqui, o cara fala, manda esse filho da puta, tomar no cu, esse ingrato do caralho. Eu entendo, eu entendo. E eu queria saber se isso fica assim, fala, porra, eu não queria que ficasse essa impressão da torcida de esporte em relação a mim. Eu também fiz coisas pelo esporte. Eu joguei oito Champions League e uma Copa do Mundo, e em toda entrevista que eu dava pra falar do primeiro time, eu falava do esporte. Sempre falei do clube, sempre defendi, expliquei o que era, mostrei pra todo mundo o que era o esporte. Então, aquilo me assustou, entrar num estádio, que eu comecei a jogar e pegar na bola, e ser xingado daquela forma, e a minha família sair no camburão, e eu não ter direito de fazer nada. Você esperava que os caras iam gritassem o nome mesmo você jogando em outro time? Não, eu não esperava que gritassem o meu nome, mas eu não esperava que eu fosse vaiado cada vez que eu pegasse na bola. E que a minha família tivesse que sair de camburão depois, porque eu fiz um gol de falta e mandei um beijo pra eles. Mas você acha que dá pra mudar isso um dia? Já mudou. Já mudou? Já mudou, e eu não tenho nada contra. Apenas é uma oportunidade que eu tô tendo de falar sobre isso. Eu entendo o torcedor do esporte, é aquela coisa que tem enraizada, né? Que você tem que voltar, que você não reconhece seus valores, pelo contrário. Se você pudesse dar dedinho pra você do esporte e fazer as pazes assim, você faria na hora. É assim que faz? É assim, né? Tranquilo, muito respeito ao esporte, muito respeito, sem problema nenhum. Muito bem, tá explicado. Você já treinava falta lá no esporte, né? Porque você sempre treinou falta, né? Tem uma pergunta aqui do Aleph, que é difícil de responder, quero ver se você vai ter coragem de falar na lata. Quem foi o melhor batedor de falta? Você ou o Zico? Tá dando essa polêmica no ar aí, valeu? É muito difícil você compará-la. Você vai comparar o Messi e o Ronaldinho? Não tô fazendo essa comparação, vou explicar o que eu quero dizer. Eu também fui um grande batedor de falta, assim como o Zico. Cada um no seu estilo. Cada um no seu estilo. Então, ele teve um momento dele em que fez gols decisivos, mas a minha história não foi contada aqui no Brasil como deveria. Quem é que mais fez gols de falta na história da Champions League? Cristiano Ronaldo e o Del Piero. E o terceiro sou eu, jogando pelo Lyon, você não sabia? Eu não sabia. Ninguém sabe. Eu não sabia mesmo. Então, o Zico não fez gol de falta na Champions. Não desmerecendo, ele também não jogou. Eu fiz 10 gols de falta na Champions. Qual que é o parâmetro, né? De falar quem que bateu mais. Que parâmetro é esse? Exatamente, tem uma votação no Globo.com, eu tive 6 pontos. Nenhum brasileiro fez mais gols de falta na Champions do que eu. E eu perguntei pro Zico, quem que você acha que bateu melhor? O Juninho ou o Marcelinho? Ele fala assim, pau a pau. O Zico fala pau a pau. É muito difícil. Tem sempre essa coisa de comparar. Então, Zico, Neto, Marcelinho. O Arce, eu vi bater no Palmeiras uma época, batia muito. Marcos Assunção. Pelo amor de Deus. Os antigos Nelinho. O Gênio. Nelinho, Rivelino. Rivelino. Nós somos um país que mostramos vários batedores de faltas, inúmeros. Eu vi um vídeo de você, tipo, no treinamento da seleção, falando, vai Júlio César, vai no gol. Você viu esse vídeo? Eu vi. E aí você só, pá, ele nem ia na bola. Daí ele fazia uma cara de porra, aí pá, ele só viu ele com essa cara de novo no 7x1. Era só o bola entrando e ele nem lá. Quando saía uma falta, era uma energia muito grande no Lyon. Eu sentia os meus companheiros, eu sentia o olhar deles. Não tinha aquela coisa, agora sou eu, agora sou eu, vou bater, como tinha no Brasil. Às vezes isso atrapalha, quando fica um direito e um canhoto na bola, problema nenhum. Mas imagina, você chuta com a direita. Sim. Imagina dois pés direitos na mesma bola, que a gente fica parecido. Disputando, essa é minha, essa é minha, essa é minha. Não dava pra ficar dois na mesma perna, então eu sozinho ali, eu tinha muita confiança. Dos 100 gols que eu fiz pelo Lyon, 44 foram de falta. E a coincidência é que, sempre que eu fiz um gol de falta, nenhum jogo o Lyon perdeu. No máximo, não empatou. Você fez gol de falta também em todos os times paulistas. Você que saiu no Corinthians, você foi no Júlio César, acho que no São Paulo no Zete, acho que no Palmeiras, no Sérgio, no Santos também, você fez. Qual time de São Paulo você gostaria de ter jogado, se pudesse falar, tem mais a ver com o seu perfil? Corinthians. Corinthians? Por quê? Porque é o time da massa, pela energia que passa no campo. Mas por causa da torcida. Eu acho que é a única torcida que aplaude sempre enquanto tá rolando o jogo. Ela não tira a confiança do seu jogador. Ela pode ir lá brigar depois. Você tá num momento difícil no jogo, que você escuta a torcida. Aqui é Corinthians, é Timão. Não tem como. Você vai sentir aquilo ali e talvez num jogo que você esteja mal, você consiga superar. Torcida do Palmeiras, quando tá feliz, é igual. Torcida do São Paulo, tá feliz, é igual. Torcida do Vasco, tá feliz, é igual. Torcida do Flamengo, tá feliz, é igual. A única diferença é que o corintiano, infeliz, ele vai protestar depois do jogo. Na hora ruim, ele segura a onda e incentiva. E eu acho que é um time que eu sempre vi com essa ligação muito forte relacionada à superação, relacionada à raça e relacionada à massa. Então, eu acho que se pudesse escolher, seria lá que eu ia jogar. Muito bem, o Vasco foi campeão. Chegou no Vasco, campeão brasileiro de 97, o Edmundo tava arregaçando e tal. Você considerou que você deu uma porra. Edmundo, eu consagrei você lá também, te dei vários passos pra você fazer aqueles 29 gols. Mas ele tava animal, né? Em 97, esse cara tava animal. Eu acho que se você comparar os campeonatos nacionais da época, temos que pegar em 97 quem arrebentava na Europa, né? Ele tinha grandes jogadores também, mas eu acho que o que ele fez foi excelente. Mas na época, era sempre aquela coisa, pegar um e o resto é de vez em quando. Então, tudo passava em volta de um. Você nunca analisava o coletivo, você nunca analisava individualmente os outros jogadores. Mas o torcedor percebe que você é bom. Então, o torcedor começou a reconhecer o nosso valor. Domina, bota pra trás, Ian, ajeitou, tá na área, vai batendo, não dá, voltou, Juninho, bateu e o gol. Foi campeão brasileiro em 97, 98, foi pra Libertadores e ganhou o maior título da história do Vasco, que é a Libertadores. Qual o time do Vasco que você fala? Porra, esse time era o mais embaçado. O coletivo de 98 da Libertadores, ele foi fantástico. Eram Luizão e Donizete brigando toda hora na frente. Eu me machuquei, eu operei o pubis, o Pedrinho assumia a posição. Eu voltei no banco uma época, depois joguei as finais titular no lugar do Ramon, houve esse meio que rodízio. E cada um deu sua contribuição e a gente viveu muito bem junto. Como time, então, de 98, como conjunto? É, como conjunto. E depois veio o de 2000, que aí eu tive a sorte e a felicidade de jogar com o Romário, né? Que pra mim foi um privilégio, porque eu acho o Romário fora de série na área mesmo. O Eu, o filho do Vento, jogava muito pelo lado. Ia deitar e rolar hoje em dia se estivesse jogando, o jogador de velocidade pelos lados. Você tinha o Luizinho na volante, depois o Júnior Baiano, Jorginho, treinador, o Gilberto, lateral-esqueiro. Mas o de 98? Mas eu acho que 98, porque pela dificuldade de eliminar o Cruzeiro, Grêmio e o River Plate, não foi uma Libertadores dada de mão beijada pra nós. E, aliás, você fez o gol que os caras não esquecem mais. Virou música da torcida do Vasco pra sempre, que é o seu gol de falta lá no River Plate. Gol do River Plate, excepcional. Gol do Júnior, gol do Mestral. Pra você, esse gol de falta no River ou aquele da final do Mundial no Real Madrid, qual que você sentiu mais emoção? Gol do River, porque era a final do jogo. No Real a gente perdeu, então você acaba meio querendo apagar um pouco as lembranças. Você acaba negando um pouco, você sofre um pouco e depois você prefere meio que esquecer. Mas na hora que você fez o gol no Real Madrid, foi tão emocionante? Foi demais, foi demais. Pelo gol contra o River, é que a gente tinha uma energia de sentir, pô, esse ano é o nosso. Sem se falar, mas você sente. A gente ganhou do River 1x0 no jogo da ida sem final, um jogo duríssimo. Eu fiquei no banco naquele jogo. Quando eu entro, que eu tenho a oportunidade da falta, que sai o gol e de longe do jeito que foi, a gente sente confiança. Foi o mais emocionante da sua carreira? Um dos mais. Tanto é, Bolívia, que no ano seguinte ninguém fala dessa vitória do Vasco. A gente meteu 4 no River lá dentro, na Mercosul. E depois eliminamos o Rosário lá dentro e eu bato o último pênalti lá contra o Rosário também. Fiz gol na semifinal, o Eurico dizia que eu só vivia de um gol no Vasco, né? Eu fiz gol na semifinal do Brasileiro contra o Cruzeiro. Eu fiz gol na final da Mercosul, no primeiro jogo de falta. Eu fiz gol no Mundial contra o Real Madrid. Então eu fiz alguns gols importantes pelo Vasco, que isso me ajudaram bastante, né? Na final da João Avelange, do Campeonato Brasileiro, eu fiz um gol muito bonito também. Aquele me emocionou muito, porque eu ia sair do Vasco. Eu sabia que era praticamente o meu último jogo. Então eu acho que eu vivi momentos importantes. O de 2012, ele ficou meio que engasgado. Porque a gente leva um gol de cabeça do Paulinho, em que a gente sai da concentração sem estar definido a bola parada. O Cristóvão não definiu se era marcação zona ou se era marcação individual. Ainda fizemos um grande jogo, de igual pra igual, e eu já perguntei pro Tite. Quando você perguntar pra ele, Tite, qual foi o adversário mais difícil em 2012 da Libertadores? Não, mas foi, claro. Ele sabe que foi o Vasco. Esse jogo foi meio que uma final, porque eu acho que se o Vasco passasse, seria campeão também. Ele sabe que a gente tinha um time competitivo. Vou botar um pouquinho na final da Mercosul de 2000. Foi um dos jogos mais loucos que eu já vi na minha vida. E eu queria saber se foi o mais inacreditável e emocionante que você já jogou na sua carreira. Você fala, pô, fala um jogo emocionante, se você lembra desse. Com certeza. Na hora. Aquela Mercosul foram três jogos. A gente ganhou o primeiro, 2x0 aqui, que eu fiz um gol de falta, outro do Romário, em seu januário. E se a gente não perdesse o segundo, a gente já era campeão no parque. E o Palmeiras eram os dois grandes que ganhavam tudo. A gente ganhou 98, o Palmeiras ganhou 99. Ganhamos o Brasileiro, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Ganhamos o Mercosul, o Palmeiras ganhou o Rio-São Paulo, 4x0 em cima da gente. Também no Morumbi, tomou o 4x0 do Palmeiras. E aí, você ganha 2x0. Você vai com a vantagem do empate pra não ter o terceiro jogo e você ser campeão. Toma 3x0. Não, a gente tomou 1x0 no segundo jogo, o gol do Baiano de falta. Ah, do segundo jogo que você tá fazendo. E no segundo jogo, Bolívia, a gente perdeu o gol demais. Então, aquilo fica na cabeça. E aí, quando vem o 3x0 no primeiro tempo, o Palmeiras fez o quê? O Palmeiras, se ganhasse, ia jogar o terceiro em casa. Eles tinham o mando do campo, no terceiro jogo. Eles foram muito inteligentes. Eles começaram o jogo, mas massacrando. Mas massacrando em cima, em cima, em cima. Aí sai pênalti. E logo quando bate o centro, erra uma bola, voa uma virada. Já toma, sai o segundo, sai o terceiro. E aí, você fala assim. Quando tu vai pro vestiário com 3x3, a gente saindo e vê o Palmeiras. Os caras meio aqui comemorando, né? Já 3x0, é. A gente fala, vou fazer o quê agora? O que a gente pode fazer? A gente, vamos honrar, né? Pelo menos, não vamos fazer um gol ou outro. Mas foi aquele silêncio. Silêncio total no vestiário. Todo mundo assim. E o Joel andava de um lado pro outro. Aí o Joel fez uma mudança, botou o Viola e me recuou pra jogar de volante. E aí a gente começa, o Juninho Paulista jogou um... Não, mas peraí, ninguém falou, nem o Romário chegou no vestiário e falou, peraí, vamos virar essa pôr. Ninguém falou nada. Silêncio, silêncio total. No final, quando a gente tava subindo a escada, foi que um olhou pro outro assim, como que ele diz, moçada, vamos lá, vamos lá. Mas é um vamos lá de respeito. Pô, não vamos passar vergonha. Aqui também o time é o Vasco. Não é vamos virar essa pôr. Pô, tem o Romário no time, Juninho Paulista, campeões do mundo. Então, a gente volta com a mudança, o time mais ofensivo. O Viola, ele entrou nesse dia, mas ele pegava a bola e saía com ela. E aí também essa entrada do Viola foi levando o time. Aí saiu o primeiro pênalti. Romário 3x1. Sai o segundo, Romário 3x2. Aí o Júnior e o Bayern não é expulso. E a gente ainda continua jogando. E aí, Bolívia, quando sai o 3x2, sai o Júnior e o Bayern não é expulso, a gente fica meio que tentando, tentando naquele tudo ou nada. A gente sai uma bola que ela roda de um lado pro outro, vem pra esquerda. Quando vai lá, 3x3. E a gente queria ir pro pênalti. E é uma hora que a torcida tá lá e eu bato no peito. Vamos lá, pelo menos nos pênaltis a gente vai conseguir. Aí o emocional já era de vocês. Exatamente. E aí eu viro pro Clebson, que faleceu, que Deus o tenha. E eu falo assim pra ele, Clebson, o empate tá ótimo. Nós vamos pros pênaltis, vamos segurar, não sobe mais. Os caras estavam mais próximos, segura. Só que começa a jogada, começa a jogada. Você tem o Romário na área, o Viola faz a jogadaça. Juninho também. E aí quando ela sobra pro Romário, você vê aquilo, você fica meio que congelado naqueles segundos, né? Será que vai segurar? Vai entrar, vai entrar. O Romário só empurra e a gente comemora ali abraçado. Você não acreditava, né? Falando, não é mentira. Não, porque não acreditava mais. Na virada, não. Mas não acreditava quando eu saio pro intervalo. Eu saio com a intenção de não ser humilhado. Não, mas eu tô falando, na hora que sai o gol do Romário, quatro a três, você fala, não, mentira. Ah, eu quero abraçar ele, a gente se ajoelha, chorar. No outro dia, eu nunca tinha ido no Cristo Redentor. E aí eu voltei pro Rio, fui lá no Cristo, eu agradeci nesse dia. Porque foi foda, né? E qual que é a melhor dupla de zaga que você já teve? Júnior Baiano e Odivan, ou Odivan e Júnior Baiano? Porque eu não vejo outra opção. O Odivan, ele era duro, duro, duro. Zagueiro, zagueiro. Duro. Mas o Júnior Baiano, ele levou uma fama. Júnior Baiano, um 90, Júnior Baiano driblava. Pô, mas é uma dupla de zaga muito folclórica e boa, né? Odivan e Júnior Baiano. São campeões. O torcedor do Vasco deve lembrar até hoje e falar, porra, se tiver esses malucos na zaga até hoje. O Romário tem uma estátua lá em São Januário. Você acha que você e Edmundo mereciam uma também? Nada disso. Nós colaboramos com o clube e eu acho que não. Se tivesse primeiro, tinha que ser o Robert Dinamite. Porque o cara tem mais de 700, 900, sei lá, jogos com a camisa do Vasco. Tem mais de 700 gols. Eu tenho mais títulos do que ele. Importante, peguei uma geração melhor. Mas ele jogou mais jogos e fez mais gols e viveu a vida inteira lá. Eu acho que essa coisa da homenagem que o Thierry Henry recebeu lá do Arsenal, mas foi da torcida, uma homenagem muito marcante. Não acho que tem que ser uma coisa muito pensada. Porque é todo um grupo ali que ganha. Eu respeito, acho que o Baixinho foi um cara fora de série, mas tem que ser uma coisa do torcedor, tem que ser uma coisa de um clube inteiro. Entendi. Muito bem. A pergunta do Fernando também é em relação ao Vasco aqui. Queria saber de você, Juninho, se num futuro você se vê trabalhando no Vasco da Gama, seja de cargo na diretoria ou presidência. Hoje eu não me vejo, Bolívia. Por quê? Eu parei no final de 2013, 2014, eu joguei dos 38 profissionais. Então eu vivi para o futebol. Eu me dediquei muito, eu sei que exigiu muito de mim. Exigiu uma dedicação muito forte. E eu não me sinto pronto para voltar e me dedicar da mesma forma. Com essa energia. Com essa energia todos os dias. Então eu não quero fazer uma coisa, fazer por fazer. Mas também não descarta no futuro. Eu não descarto completamente. Mas hoje, nem meu primeiro, nem meu segundo, nem meu terceiro plano. Muito bem. Ô, Juninho, você foi para a França, para uma equipe que nunca tinha ganho a Liga Francesa. Ganhou sete campeonatos seguidos enquanto você esteve lá, saiu e os caras não ganharam mais nada. A pergunta é, coincidência? É um pouco coincidência, porque o Leone veio crescendo. É um time do que tem donos, né? Tem sócios hoje. E o presidente estava lá há muito tempo e tinha sido campeão da segunda divisão. Então eles investiram. O primeiro grande jogador que eles gastaram para acreditar no título foi o Sonny Anderson. Aí depois o Edmilson, zagueiro do São Paulo. O Caçapa, Cláudio Caçapa. Aí eles ganharam a Copa da Liga, que fazia 20 e tantos anos que o Leone não ganhava um troféu. E terminaram o segundo campeonato. E me contrataram. E o time vinha crescendo. Então nós fomos campeões no primeiro ano e no bicampeonato a gente chegou a ficar sete ou dez pontos atrás do Monaco. Aí a gente foi fazer uma sequência de vitórias. E aí fomos bi. Aí a partir do bi eu assumi uma liderança. Nós ganhamos os cinco anos seguintes. Eu me tornei capitão. O Caçapa se tornou capitão. E o Leone cresceu muito. Não tinha nem estádio em Bolívia. Tem um estádio hoje. O estádio era da prefeitura. Então assim, já vinha no processo de crescimento. Já vinha. Só que você chegou e já deu um boost a mais. Eu considero que eu cheguei na hora certa e dei um boost a mais. Mas o Leone vinha na sequência para ser campeão. Então coincidência, um pouco sim, um pouco não. Um pouco não, é. E agora seco. Quem é melhor? Fred ou Benzema? É difícil de comparar. Porque na área o Fred ele é mortal. Mas eu acho que o Benzema ele é um pouco mais completo. Porque o Benzema além de fazer gols ele é mais rápido. Então o Benzema leva um pouco de vantagem. Mas o Fred ele é um craque. O Benzema, você não vai concordar comigo. Eu acho ele grosso de bola. Eu acho que ele é super valorizado. Cara, esses últimos anos dele foram ruins. Mas Bolívia, pega os números dele no Real. Você vai se assustar. Ele fez o primeiro gol de pênalti dele semana passada pelo Real. Sabia disso? Não, sim, mas eu tô querendo... Você sabia que ele tá entre os dez maiores artilheiros da história do Real sem bater um pênalti? Cristiano bate todos, né? Então, e ele era batedor de pênalti no Lyon. Tomou bola na minha mão algumas vezes. No jogo que eu fiz dois, ele ia fazer o terceiro e ele tomou a bola na minha mão contra o Nice. Você deixou, moleque? Então, ele é um excelente jogador. Não vai me convencer, ele é caneludo. Mas beleza, a gente não precisa concordar. Você se considera mais ídolo do Vasco ou do Lyon? Eu acho que do Lyon, joguei 344 jogos, fiz 100 gols e o heptacampeonato, ele é uma coisa marcante demais pro clube. E o torcedor reconhece muito o meu valor. Individualmente, eu fui mais decisivo no Lyon. Eu me tornei do Vasco depois que eu saí. Eu tive o meu reconhecimento depois que eu fui embora. Não que o torcedor não reconhecesse, mas um reconhecimento geral de que eu era importante pra aquele time só depois que eu saí. Tu no Lyon foi mais forte, isso. Eu acho que o reconhecimento no Lyon foi mais rápido. Se não me falha a memória, em 2006, contra a França, você jogou. Joguei, foi nesse Japão. Eu lembro que tava no Índio Nacional, você tava chorando, velho. Você tava assim, ah, emocionado. Eu queria saber que tipo de sentimento fez você chorar ali. Duas coisas. Primeiro que eu sabia que ia babar, né? Você sabe que de toda preparação que a gente... Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que... A gente tinha um grupo na mão, espetacular, mas todo desequilibrado, né? Assim, fora de forma. E eu nem sabia que eu ia jogar contra a França, né? Antes da Copa, eu tava muito bem. E o Parreira foi no meu quarto, claro. Mas, pô, Cacá, Ronaldinho, Zé Roberto, Adriano, Ronaldo, Robinho. Pô, eu respeito demais. O que é que o Parreira precisava? Ele deixar o grupo equilibrado e deixar em aberto. Se eu precisar desse hoje, eu vou colocar. Se eu precisar desse hoje, eu vou colocar. Mas não. O grupo desequilibrado, aí antes da Copa, ele chegou pra alguns, não sei, pra mim. Ele chegou e disse, ó, eu queria te dizer no quarto que você é a reserva do Cacá e do Ronaldinho. Porque ele jogava no 4-2-4, praticamente. Então, ele quis dizer pra mim, você só vai entrar... Você não vai jogar, é? É, exatamente. Você não vai, é isso aí. Você não vai jogar. Você só vai jogar ou no lugar do Ronaldinho, ou no lugar do Cacá. Ou se machucar, ou se eles... Então eu não posso torcer pros caras machucarem, não posso fazer isso. Lógico que não. Então eu nunca ia jogar. E aí, quando veio o jogo contra o Japão, o Parreira não falou pra ninguém que ia mudar o time. Todo mundo tava naquela expectativa. Pô, será que ele não vai mudar? Já ganhou os dois. Não é melhor rodar um pouco, ele pode precisar de alguém. E aí ele muda. Nós jogamos demais, ganhamos de 5x2. E a gente já espera, nas oitavas de final, que ele mude alguns, por merecimento. Sim. E aí vem aquela coisa, que ele volta o time, o time ganha de 3x0 sem jogar muito bem. E aí vem o jogo da França. Ninguém sabia que eu ia jogar, nem eu, não sabia. E quando foi umas duas e meia da tarde lá, eu tava já tentando pegar no sono lá pra dormir, que eu sempre fazia a minha siesta. Me liga, eu venho aqui falar com você. A única coisa que ele me disse, ele falou assim, eu já sabia que você tinha que jogar. Então aquilo tudo mexeu muito comigo, você não tem como reagir. Eu me lembrei da época de escola, da época da semana do 7 de setembro, que a gente cantava o hino. Eu estudei em escola e cantava o hino no 7 de setembro. Então é coisa de tipo, porra, do moleque que jogava bolas. Exatamente. E de repente você tá lá na Copa do Mundo representando o Brasil. Especificamente da França, quando eu choro ali no hino, é porque eu me sinto emocionado e sabendo que a minha última Copa, eu queria ter marcado a minha história na seleção e eu só ganhei uma Copa das Confederações. Então foram momentos espetaculares, mas aquela emoção foi isso, de sentir que a coisa não ia. Entendi. E pra acabar, a gente vai ter que falar da polêmica recente que rolou aqui, uma pergunta pra você, acho que vem de um flamenguista. Juninho, eu queria saber o que você achou da repercussão negativa da torcida do Flamengo em relação ao que você falou da comemoração do Vinícius Juninho. Eu acho que as ameaças, elas passaram do limite, né? Você ser ameaçado te pega mal, te obriga a ir buscar defesa. Além de ter me incomodado, me revoltou. Porque eu sou um cidadão, igual você, igual você que tá me vendo, igual ele que fez a pergunta. O que é que aconteceu? Vasco e Flamengo em Brasília, eu tava jogando ele pelo Vasco na minha volta, eu vou bater no escanteio, a bola tá parada, e os torcedores aqui atrás no escanteio, me esculhambando pesado. Paraíba, filho da puta, vagabundo, só desse nível pra cima. E a bola tá parada, o que é que eu faço? Isso aqui é o que a torcida do Vasco faz. Eu boto pra trás, a torcida do Vasco faz, a torcida do Santa, cada lugar tem isso. Eu boto pra trás e faço pra eles aqui, dizendo aqui, ó, aqui, eu sou o Vasco. Ninguém viu, não tem uma câmera, tô certo, é bonito, isso não. Não tô dizendo que eu, eu não queria fazer isso de novo. Foi só pra torcida que tava lá. Que tava lá, vamos lá. Não teve repercussão, Bolívia, na época, nada. Por quê? Porque ninguém viu. Foi um celular. Beleza, isso é o primeiro ponto. Pegaram isso aí. Aí eu vou, no Seleção Esporte TV, fiz o jogo do Vinícius, Flamengo e Botafogo. Quando o Vinícius, eu peço a entrada dele no sábado, fazendo o jogo, comentando, tava 2x1. Eu falei assim, olha, eu acho que se o Vinícius Júnior entrar agora, praticamente ele pode acabar com o Botafogo, porque o Botafogo perdendo 2x1. Já tava com o time inferior, sofrendo e saindo, todo desequilibrado. Pô, contra-ataque fácil, tu enfia uma bola no traço dos laterais, o moleque leva e mata o jogo. Eu pedi a entrada dele. Beleza, ele faz um golaço. Na hora que ele faz o gol e faz o chororô, tava saindo a narração do Luiz, claro, eu fico só vendo pra comentar depois e a gente não percebe que tem a confusão. Alguém avisa pra Luiz que tem a confusão e a câmera chega. Aí a gente vê por quê. E o Vinícius Júnior fez o chororô, que coisa de muito tempo atrás. Aí eu não falei nada na hora. E aí, beleza. O Arnaldo falou que era normal fazer aquilo. Eu discordo porque depois já aconteceu a coisa do Bahia, você viu. E aí eu vou no Seleção e digo, ó, eu acho que ele não deveria fazer isso. Por quê? O deboche. Eu já fui, já me debocharam e eu já fui humilhado. E isso você não esquece. É isso que dá um ódio muito grande às pessoas. É isso que as pessoas estão brigando hoje em dia. É por humilhações, é por tratamento diferentes, é porque o exército tá lá na comunidade e não tá aqui no meu condomínio que tem um monte de gente que usa droga, entendeu? Então, assim, é um país de coisas que você não pode humilhar os outros. Você tem que dar exemplo. O que eu quis dizer é, ele faz o gol e não precisava humilhar, pisar no adversário. Eu só quis dizer isso. Eu não disse que ele era ruim e eu disse assim, no Real Madrid ele não vai fazer isso porque o Cristiano Ronaldo não faz. Ninguém faz. Ah, olha, assim, o Cristiano Ronaldo chegou lá no Camp Nou, tirou a camisa e ficou mostrando assim. O Messi foi lá porque é uma forma de provocar. Ele foi pra torcida adversária. Eu também já fiz isso com a camisa. Foi contra a torcida adversária. Eu fiz pra do Leon. Mostrou a camisa aqui. Ó, isso aqui é o que manda aqui. O Messi fez a mesma coisa. Juninho, eu entendo o que você tá falando. Eu discordo porque eu não acho que o chororô é humilhar ninguém. Eu acho que é o tipo de zoeira que antigamente era muito aceitada. O Edmundo rebolou lá na frente do Gonçalves, não deu briga, ninguém foi tirar a satisfação, não aconteceu nada. O chororô da brincadeira do Botafogo na minha concepção, tá? Eu respeito a sua opinião. Não é humilhar o adversário. Mas eu acho que é uma brincadeira saudável. Mas é o sentimento que sente o perdedor. É isso que as pessoas têm que entender. Naquele momento de alegria, você tem um banco ali que tá vendo aquilo, é direcionado pra você. Mas não precisa. O Cristiano Ronaldo foi e levantou a camisa. O Messi foi. Eu fiz isso pelo Leon. No meu gol 99 lá em Macei. Quantas vezes eles fizeram isso na carreira? Você tá falando do Cristiano e do Messi. Esses caras deram exemplo a vida inteira. Esses caras tão jogando em 10 anos em alto nível. Não, é que eu acho que quem devia segurar a bronca é o perdedor que aceitou uma zoeirinha, velho. Porque antigamente todo mundo aceitava essa zoeira. Ali dentro do campo você não é capaz. Você joga pelada, Bolívia. Não, eu tô ligado. Você não é capaz de segurar essa bronca. Não sei. Mas também tinham menos câmeras pra filmar. Ninguém sabia porrada com mina no corredor. Na entrada do túnel saia porrada direto. Ninguém filmava. Se o cara vai no... Igual o Pitbull fez no escudo do esporte. Igual o Diego Sambô em cima do escudo do São Paulo. Aí eu acho que é uma linha que você tá passando do limite do deboche. Aí você tá indo ali em cima do escudo que simboliza a instituição e tal. Agora, fazer assim. O Cueva faz assim e toma amarelo. Não, mas... Pô, pelo amor de Deus. É, é verdade. Você tem razão. Mas já tinha acontecido entre Botafogo e Flamengo. Isso há um tempo atrás. O chororô já é a brincadeira clássica. Então era direcionado. Provavelmente ele viu. E os caras falaram. O Juninho já deu dedo. O Juninho já fez isso. Ele não é ninguém pra ficar falando do Vinicius. Exatamente. Mais ou menos isso é comparação. E eu quis mostrar que não achava justa a comparação. Porque eu não fiz um gol e fiz lá a choração. Não é que eu quero ter razão. Você não tem razão também. Não tem problema nenhum. Eu tô dando a minha opinião. A sua opinião. Você é pra vontade da sua opinião. Exatamente. E dizer o que foi que aconteceu. E o que revolta sempre é como se deturpa as coisas. Mas você acha que você vai ter problema? Você não quer mais comentar o jogo do Flamengo? Você acha que você vai ter problema de ficar marcado que você não pode ir? Eu não ligo pra isso também. Se você... De coração, Bolívia. Se você me colocar pra fazer o jogo do Olaria com o Bangu, eu vou fazer do mesmo jeito que eu vou fazer o jogo do Flamengo com o Vasco do Real Madrid. Eu vou fazer do mesmo jeito. Se você não gostar, eu vou pedir pra sair. Eu sou um cara que não precisa você ficar me dizendo o que eu tenho que fazer toda hora, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Mas eu dizer pra você que nesse momento me dá prazer de fazer, não. Porque você tem a sensação de dizer só o que eles querem ouvir. Eu não posso dizer o que a pessoa quer ouvir. Não, agora pra acabar é o seguinte, Juninho. Já ou jamais? Fala uma frase e você só responde com já ou jamais. Tirou a catota do nariz e grudou embaixo da mesa. Já. Pegou uma francesa peluda no sovaco e na virilha. Jamais. Pensou que o Matuidi é um negro maravilhoso. Já. Já. Joga muito, tem uma grande carreira por todo o respeito. Matuidi. Joguei muito contra ele com muito adversário dificílimo. Assistiu o replay do jogo contra o Corinthians e mesmo no replay torceu pro Cássio não pegar aquela bola do Diego. Jamais. Bateu falta de propósito na cara de um maluco da barreira que você tava gravando. Eu ia perder a chance de tentar um gol. Pensou que jogaria no Flamengo quando você era jogador. Se eu precisasse, se não tivesse jogado pelo Vasco, já. Mas jogando pelo Vasco me tornando o ídolo que eu me tornei. Jamais. Então é, jamais porque você jogou e se tornei pelo Vasco. Certo.